Bem-vindos ao fulano! Quem vai ser o grande vencedor, nós vamos ter os quatro melhores de todos que passaram, que foram desafiados e aí a gente manda para o público, o público em casa que vai decidir qual vai ser o melhor desses quatro, que vai ganhar o prêmio de 300 mil reais e ainda ser ajudado profissionalmente na carreira através dos nossos jurados e ainda outras coisas que a gente quer também que isso aconteça. A apresentadora é que o olhar dela dentro do programa representa o olhar de quem está em casa assistindo o programa. Ah, eu posso falar uma coisa que eles me pediram? Não abraça as pessoas, abracei todas, me agarrei com todas, foi um pedido, por favor, não fica pegando na mão. E o que depois nem despedimos, né? É, não teve jeito, porque eu vejo a pessoa que vem e fica se tremendo, então o que eu faço? Pum! Não, e tem momentos incríveis, eu vou até antecipar um momento aqui para vocês, um dos candidatos, no meio daquela coisa toda, daquela tensão toda, ele falou, gente, o olho da Xuxa é azul mesmo, é muito azul, não sei o que, porque tem essa coisa, não tem como a gente evitar essa presença importante da Xuxa, que traz a emoção, que traz memória afetiva, né? E a gente quer muito isso, isso é um plus, né? Não é porque é um formato que tem que ser fechado, estanque. Foi apresentado o The Four para mim através da filha do Jun, a Luana, a Luluca, ela vem me falar assim, existe um programa sensacional, você precisa ver, e me apresentou o The Four de lá de fora, e eu achei incrível. Quando o Carelli veio falar para mim assim, olha, tem um programa que tem a possibilidade de você fazer, chamado The Four, eu falei, eu já conheço. Aí eu falei, já? Porque não existe, como ele falou, como foi falado aqui, é um programa muito fresco, não está em muitos países. Então, eu vi a primeira temporada toda, que, aliás, se vocês quiserem ver, é incrível. Eu já dizia isso que eu não sabia lá atrás, hoje eu confirmo e afirmo que eu não sei nada, mas ter de presente um programa como esse, onde você tem a possibilidade de aprender diariamente, é muito bom. E poder chegar e dizer que você tem a idade que você tem, não só de televisão, mas a idade mesmo, né? Eu vou fazer 56 anos, e poder dizer que eu estou aprendendo, é um presente. Não tem outra palavra a não ser dizer para você que é um desafio, me sinto desafiada, fico feliz em estar desafiada, fico com um pouco de receio de não estar à altura do que as pessoas queriam, tanto é que o idealizador, eu fiquei toda hora perguntando para ele, e aí, estou bem na fita? Estou indo legal? Estou, por quê? O idealizou, ele já viu outros apresentadores, eu queria saber se eu estava, pelo menos, no nível, né? Ali, porque eu acho que a gente, com o tempo, vai aprendendo cada vez mais. Foi assim com a primeira temporada do Dancing, que eu estava um pouco assim, depois eu já estava mais feliz, mas aqui, eu acho que aqui, com o tempo, eu vou aprender, né? Porque a gente tem um TP para seguir. Você vai ousar e vai dar uma palhinha para a gente? Não, para você ter uma noção, eu normalmente, para esquentar a plateia, eu fico cantando as minhas músicas, né? Ontem eu fiquei com vergonha de puxar um tindolelê, o povo aqui cantando, Michael Jackson, cantando Adele, cantando, lá vou eu, E aí, todo mundo está, não... Mas mandou, mas mandou, já rolou um off, teve uma hora que ela estava lá em casa... Rolou, rolou. E aí, já rolou, já rolou. E a plateia veio abaixo. E pegou fogo. E a primeira linha que mandou, não, não, e a banda entrou, ele entrou, quando ouviu, entrou, eu fiquei, quer dizer, brincadeira, brincadeira, mas na hora de fazer a coisa, não, não vou, não é minha praia, você sabe, eu não canto, eu só sou vendedora de disco, mas canto nada. Achei que algumas pessoas não entenderam, porque elas querem continuar me vendo de chuquinha e não dá, com os 96 anos não dá, então ficou melhor assim para mim. Aliás, por que... Eu fico falando, eu fico perguntando o tempo inteiro, por que mesmo que não raspou antes, porque ficou mais bonita, né? Ficou muito mais... Eu fiquei pensando em expor eu sem maquiagem ou nada, eu realmente queria mostrar a água, eu gostei, queria mostrar a água como estava clarinha. E aí, deu esse auê todo. E eu estou muito acostumada a não usar maquiagem diariamente, quando eu chego nos lugares, até para bater ou coisa, às vezes as pessoas falam, bota um pouquinho de maquiagem, porque a gente vai ter que, sei lá, ligar uma câmera, porque eu normalmente não uso, porque já que eu uso o tempo inteiro, eu não gosto de usar maquiagem. Então, para algumas pessoas chocam, porque eu sou muito branca ou muito clara, então eu gosto de pegar sol para ficar um pouco mais colorida, porque senão eu fico, né, aquela coisa que choca um pouco as pessoas. E eu vejo que as pessoas ficam muito mais chocadas do que eu, eu vejo pela cara das pessoas. Então, isso me deixa um pouco chateada, porque eu lido com a minha imagem de manhã à tarde à noite. Há anos, desde os meus 20, não, desde os meus 16 anos eu trabalho com a minha imagem. Então, quer dizer, é bastante difícil eu trabalhar com o público e não dar o que o público quer. Mas eu gosto de, 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 de criar alguma coisa a mais. Fiquei com um pouco de receio do cabelo, porque como eu tenho pouco cabelo, eu falei, realmente eu vou ficar careca para me raspar. Vai ficar buraquinho, não sei o quê. Eu queria pintar de branco, eles não gostaram da ideia, depois falaram, não, só raspa. Então, a gente passou a máquina 4, já tá bom, já fica um pouco diferente, senão eu ia ficar com a mesma cara do dance. E, como eu não tenho sobrancelha desenhada, normalmente eu desenho aqui, não, coisa, eu não tô desenhando, para ficar um pouco diferente. Ou seja, alguma coisinha tem que ficar, mas é difícil. Aí, pra mim agora. Aí.